Então tem um cavalo que é Stable Horse Galera, eu tenho três cavalos Esse aqui, ó, que é um quarto de milha Olha aquele, ó Olha aqui o registro dele É um quarto de milha, ele é potro ainda Nível 5 O nome dele é Silverstone Silverstone E esse aqui, ó, outro cavalo Que eu tenho, Spiritfly Nível 5, potro Mas a raça dele é Anoveriano Spiritfly Aí tem que explorar, galera A noite toda Aí, ó, tem um estábulo Aqui, galera, eu tô viciado nesse jogo Aqui, ó, os estábulos, ó Ó, o cachorrinho, ó Esse cachorro é xerife Eu botei o nome dele de xerife Aí, ó, vou fazer aqui as atividades, ó No escovar Deixa eu escovar aqui, galera Eu vou escovar Esse meu cavalo Silverstone E vou escovar o outro também Que eu faço com um, eu faço com o outro Vou escovar esse aqui também, ó Galera, aí quando você completa um nível Aí Aí você tem que esperar 24 horas Para jogar de novo Mas você pode jogar Mas tipo assim, para ele ganhar nível Olha, aqui, ó Agora eu vou dar banho nele Agora eu vou dar banho nele Tô dando banho nele Aqui, ó Aqui, ó, galera De banho nesse Agora eu vou dar, ó No outro cavalo Que eu tenho O Spirit Fly Aqui, ó Tô dando aqui o banho nele A pelagem dele é castanha E do outro é rosinha Ó Bem Pega no canal do meu irmão Que é o Luquinhas Demos Que ele pode até Fazer um vídeo desse Que o canal dele é de game E ele tá Muito viciado Agora eu vou botar Ó Eu vou botar Ração Pra eles Meu irmão até pode fazer um vídeo Eu não sei se ele vai fazer Aí ele comendo 83 tipos de ações Aí aqui Galera Eu vou fazer no outro Galera É Eu não sei se eu vou fazer, gente Porque No meu celular Não tô mais conseguindo Fazer vídeo de jogos Aí, gente Eu posso até fazer Será que o meu pai Mas Não sei Ah, galera Toda nação É o Spirit Fly Quantas horas Pra botar ele em outro livro? Ó Falta Duas horas E sete minutos E cinquenta Cinquenta segundos Tchau, galera Agora Eu vou botar Água pra eles, galera Botar Água pra eles E eu vou dar Um treinado Pra vocês verem E Nesse nível dele Ele fica um adulto Eu fico um adulto E pode andar Fazer esses tipos De coisas Aí se vocês quiserem Que eu faça A parte 2 Depois De ir fazendo tudo Fazendo tudo Do jogo Aí eu faço Pronto Galera Agora Eu vou Eu vou treinar Eu vou treinar Aqui Vou Galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço Fui 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 Obrigado.